Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E você que está procurando então uma hashtag bem legal, uma hashtag que combine com o conteúdo que você está querendo colocar aí nas suas redes sociais ou uma hashtag para divulgar no seu Instagram, então vou mostrar para ti agora, bem simples, um aplicativo que vai te ajudar muito na hora de escolher uma hashtag muito boa para você. E olha só, se você é novo aqui no canal, chegou agora, está assistindo o vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, então clica ali em se inscrever no canal e já ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então vamos lá para a minha tela do celular que eu vou mostrar para você de uma forma bem fácil qual o aplicativo que eu estou falando que vai te ajudar um montão na hora de escolher as suas hashtags. Muito bem pessoal, com o celular aqui ao lado, então vou mostrar para vocês aqui, vamos rapidinho aqui, que é esse aqui, hashtag Inspector. Você vai clicar nele aqui, ele é totalmente gratuito, você vai poder utilizar ele e vai te ajudar um montão. Olha só, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você vai clicar aqui e vamos dar um exemplo que você trabalhe com bolo. Vamos colocar aqui bolo. E vai clicar em pesquisar, então, para ele te mostrar as melhores hashtags que tem. Claro que vai abrir as propagandas. Então aqui, nós temos aqui hashtag bolo, é a melhor e maior qualificada. Em segundo, temos bolo de decorado, bolos, bolos de chocolate e aí por diante. Então você pode ver aqui que os melhores, as melhores hashtags, você vai poder escolher todas aqui para trabalhar aí, sua hashtag. Vamos dizer que você trabalha com marketing. Então você vai colocar aqui. E vamos dar um pesquisar, ou seja, bem fácil. Olha aí, marketing em primeiro lugar, então, como se fosse em ordem, em segundo lugar, marketing digital, marketing tips, marketing estratégia. E aí por diante vai, você pode escolher várias hashtags. E claro, aí você escolhe aqui as similares também, né? Aqui tem marketing, temos as similares, as favoritas. Então aqui não tem a adicionar nenhuma, as top. Então você pode, claro, usar essas duas aqui, que são as mais utilizadas. Marketing, no caso, e as similares que você vai escolher aqui. Em marketing você pode ver que também mostra 55 hashtags que foram selecionadas, escolhidas. E em similares, 154. O que nós temos mais aqui no aplicativo, então? Vamos voltar aqui. E aqui nós temos o histórico, então, você pode pesquisar todas as palavras-chave que você já fez pesquisas. Você pode, aqui, o histórico de cópia, né? Então a busca, e temos o histórico de cópia. Como eu baixei já faz o que? Ontem, não hoje. Ontem. Baixei o aplicativo, estou testando. Então eu já queria compartilhar com vocês esse aplicativo, para ajudar também, é claro. Então eu acho que é um aplicativo bom que vai favorecer. Você pode depois salvar aqui também, adicionar os favoritos e personalizar as suas hashtags. Então você pode clicar aqui no mais, colocar aqui, adicionar aqui o mais, né? Colocando aqui, por exemplo, o marketing. Vamos colocar aqui, que é na área que eu trabalho. Adicionando o mais aqui. E pronto, já foi adicionado aos favoritos, né? Ok, vamos voltar. E aqui também nós temos, aqui, então, configurações. Então as configurações aqui, ó. Você pode limpar tudo, convidar amigos, né? Tudo mais. Vale a pena você, no caso, baixar e testar. Essa é a melhor forma para você conhecer o produto. Então é isso aí, pessoal. Vídeo curto, direto, ao ponto, tá? Mostrando para você quais são... Quais são, não. Qual é o aplicativo que vai te ajudar. Claro que eu espero que te ajude também, né? Esse aplicativo eu estou usando e está me ajudando bastante aí. nos conteúdos que eu crio. E quando eu vou finalizar aí, colocando as hashtags. Tanto é para o canal do YouTube também. Eu pesquiso muito as hashtags para colocar também aí nos meus textos. Esse aplicativo está bem bacana. Vale a pena você testar. Não custa nada. Então, beleza. Espero que você goste. Se gostou, já deixa teu like aí. E eu aguardo você já como inscrito no próximo vídeo, pessoal. Eu, então... Até a próxima. Muito bem. Agora você está aqui no card final. Selecionei mais dois vídeos aí para você assistir e continuar vendo os outros vídeos. Porque tenho certeza que algum desses aqui é importante para você. Você vai aprender alguma coisa com eles assistindo. Talvez você nem sabia como funcionava alguma coisa desses vídeos que estão aí ao lado. Então, vale a pena. Assista. Tá bom? E se você ainda não é inscrito, ainda não teve, não clicou em se inscrever durante todo o vídeo. Então, agora, aí no outro lado tem o botão de se inscrever. Não custa nada. Clique ali e se inscreva. Você vai ter vídeos toda semana. Vídeos novos aí para você aproveitar bastante. Tá bom? Então, eu aguardo você já como novo inscrito. Faça parte da minha comunidade.